Eu vi isso! Não viu nada. Eu vi, eu lembro até de pensar, que magrela é essa roubando a carne seca? Ah, nem roubei tanta carne seca assim. Ellie! Ei! Aquele prédio ali tem meio que uma cúpula na parte de cima. É, você tem razão. Tá no mapa agora. Botão. Botão triângulo. Vira. Botão. 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 Vamos lá. Vamos lá. Tá, eu te ajudo. Peraí, tá. Não chama atenção. Pistola semiautomática. Pistola semiautomática. Garrafa. Um. Agachar-se na grama alta faz com que sua presença fique mais discreta. Não! 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 Acho que já deitamos todos. Deve ser por aqui. Pistola semiautomática. Pistola semiautomática. Revolver. Revolver. Munição de revólver. Zero. Carregado. Três. De reserva. Mantenha pressionado. Botão círculo. Para se deitar e se esconder na grama. Cuidado! Cuidado! Encontre coldres para poder selecionar. Cuidado! 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 Munição de rifle. Um. Dois. De reserva. Acho que já foram todos. Não entendi. Se ainda tivesse gente por aqui, eles teriam feito a limpa no lugar. E se não chegaram até aqui? Pode ser. Bora achar essa gasolina. Ah! Merda! O trinco fica do outro lado. Achamos a gasolina. Agora é só voltar lá. Aí, Ellie. Aqui é uma cenagoga. Como você sabe? Primeiro, tem menorás decorativas na parede. É uma parada judaica. Em segundo, porque eu não peguei fogo do nada. Não pegou fogo? É só uma piada à vista. E as outras não são? Cala a boca. Esse lugar me traz muitas lembranças. Minha irmã sempre me arrastava para uma sinagoga. Eu nunca pensei em você como uma pessoa de fé. Não. Mas gosto de ter vindo de gerações de sobreviventes. Do dia do surto, você diz? Também. E da inquisição. E do holocausto. Minha família sempre saia viva. Os trancos. Não. Beleza. Ai, sim, caralho. Ai. Olha a língua. Aqui é um lugar sagrado. Achamos gasolina. Aí sim, porra. Beleza. Não. Você ainda reza? Às vezes. Sério? Quando? Rezei quando saímos de Jackson. Rezei no túmulo do Joe. Às vezes eu rezo um pouco para mim mesma. Te ajuda? Acho que me acalmo. Eu coloco as coisas em perspectiva. É uma forma de lidar com o luto. Um jeito de demonstrar respeito. É o meu mundo. Emısar. Um. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Ah, é uma Torá. Uma o quê? É uma escritura, tipo uma bíblia judaica. Ah. Minha irmã teria pirado com isso. A que a gente usava no Novo México tava chamuscada. Beleza. Bom, pelo menos não jogaram tudo fora. Ah. 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 O que você acha disso? Ah. Ah. Hmm. Pode ser. Ali. Cuidado. Tá tranquila. Tá firme. Mantenha pressionado. Botão R1. E. Controle esquerdo. Para balançar. Pressione. Botão X. Para saltar. Não dá nada. Bora, Gina. Tchau. 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 Beleza. Portão. Bem pensado. Ainda pode levar um tempo pra gente achar aérea usada. Talvez seja bom pegar mais uns suprimentos antes de continuar. Bem pensado. Fabricação. Kit médio. Botão triângulo. Virar. Botão L2. Zoom. Botão quadrado. vence ver ae por potência com oben. Avante Estrela. Botão. Tudo bem, aí? Saudade de casa? Um pouquinho. E você? E você? Saioyle. Que coisa de instrumentos pregos. Ha해요. Quer procurar um aplentimento? Botão no tow tag. Para visualizar. Uhhh. FIRA. M разработ Search. Dava pra tirar uma onda, tocar umas músicas. Deve dar pra montar uma banda só com essas paradas. Você não sabe tocar coisa alguma. Pô, foi. Eu aprendo na marra. Opções Botão X Selecionar Botão Círculo Voltar 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 Reconecte o controle para continuar. Botão X. Selecionar. Botão Círculo. Voltar. Botão X. Selecionar. Botão X. Selecionar. Botão Círculo. Voltar. Botão Círculo. Botão Círculo. Botão Círculo. Nossa, essa batida até que foi interessante. pode admitir eu te amo tá bom viu bora montar uma banda você fica de tiete que tal de que tá parece que as bandas tinham uns fãs obcecados que ficavam atrás delas toda a vida parece que é o z controle esquerdo para escolher um acorde deslizar verticalmente no toux pede deslize para dedilhar e Amém. Amém. O que foi isso? Nada não. É um nada bem legal de ouvir. Lembra daquela noite da fogueira? Claro. Use controle esquerdo para escolher um acorde. Deslizar verticalmente no Touchpad. Deslize para dedilhar. Mas eu vou dizer de qualquer forma. Hoje é outro dia para encontrar você. Maravilha. Maravilha. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ative o sininho. Ative o sininho. Ative o sininho. na lateral do caminho. Deve ser coisa da WLF. E pensar nos soldados que tavam só fazendo o trabalho deles, e aí tu nada... Bom... Nossa, é difícil, né? É, foi uma aventura. Ainda não achamos nada. Ei, é a cidade grande. A gente mal começou a procurar. Ah, tô sabendo. Achei que a gente já ia ter topado com um deles. Ah, beleza. Foi. Põe a combinação. Esses geradores velhos são meio temperatório. Daí pode ser que demore. Ah. O que você estava dizendo? Nada não. Teclado. Cinco. Botão X. Inserir. Botão círculo. Voltar. Teclado. Cinco. Teclado. Dois. Teclado. Três. Teclado. Teclado. Um. Teclado. 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 Quatro. Botão X. Teclado. 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 Dois. Teclado. Cinco. Fabricação. Kitsa. Colecionável. Chave. Bilhete de suprimentos no abrigo da WLF. Carta de P. Lista de... Memorando o final do tenente Torres. Botão quadrado. Ler. Botão X. Memor... Mapa de CA. Códigos do portão do posto de controle. Colecionar. Teclado. Cinco. Teclado. 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 Três. Teclado. 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 Quatro. Teclado. Teclado. Cinco. Deu certo. Nenhum comitê de boas Ou então tô esperando a gente. Bora procurar uma entrada. Fica de olho naquelas janelas. Wolf. WLF. Saquei. Aí virou lobo? Tá vendo? Um infectado pulou aquela saca. Ah, então dá pra gente entrar por ali. Não era pra gente ouvir tiros ou algo assim? Eu não sei o que tá rolando. Olá. Caralho, fazer lá! Pressione, botão para cima, para equipar o kit médico e mantenha pressionado. Botão R2, para o valor. Pressione, botão para cima, para equipar o kit médico e mantenha pressionado. Pressione, botão para cima, para equipar o kit médico e mantenha pressionado. Pressione, botão para cima, para equipar o kit médico e mantenha pressionado. Pressione, botão para cima, para equipar o kit médico e mantenha pressionado. Parece que foi tiro. Pressione, botão para cima, para equipar o kit médico e mantenha pressionado. Pressione, botão para cima, para equipar o kit médico e mantenha pressionado. Também não reconheço. Manuais de treinamento revelam novas linhas de melhoria. Sobreviver. A revista do... Nova linha de melhoria. Furtividade. Pressione, botão do touchpad. Para visualizar. Sábado, 29 de março. Tudo certo no ataque ao posto de controle da FEBRA. Apagamos pelo menos três daqueles escrotos e só tivemos alguns feridos. Depois de tantas perdas, revidar foi bom demais. Naquela noite, a gente votou e a Isaac foi eleito um novo comandante. Foi uma reunião controversa. Ainda tem gente desconforta. Fabricação. Saúde aumentada. Suplementos insuficientes. Aumente a saúde. Fabricação mais rápida. Suplementos insuficientes. Saúde aumentada. Merda. Que porra aconteceu aqui? Foi o Tommy. Isso aí? Sem chance. Certeza que foi ele. É um dos caras que mataram o Joe. Desculpa. Porra. Tem outro aqui. Desculpa. Esse eu não reconheço. Ele usou um contra o outro. Como? O Joe me explicou. Você faz uma pergunta pra um cara, mas ele não pode falar. Ele tem que escrever. Depois pergunta pro outro. Se as respostas baterem, é que falaram a verdade. Se não, você quebra eles. Se não, você quebra eles. É. Leste. Outra senha? É o que parece. É. Isso acabou de rolar. Ele não deve estar longe. É. Vamos. Dá pra sair por aqui. Talvez alcançar o Tommy. É. Kit médico. Kit médico. 3. Não quero que você leve o Tommy a mal. L. Se fossem os assassinos da minha irmã amarrados. Eu faria coisa pior. Eu boto fé. Botão triângulo. Virar. Botão L2. Zoom. Botão triângulo. Botão triângulo. Botão triângulo. Botão reto. Botão reto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem alguma ideia? Deve dar certo. Vamos lá. Vamos lá. Consegui! E eu... Ah, tá bom. Achei que nunca mais fosse te ver. Como acharam a gente? Perguntei por um cara com uma puta cicatriz no rosto. Hum, engraçado. Quantos estão com você? Só vocês duas? Não dá pra parar a gente. Jordan! E tem uma ordem nova pra gente. Matar todos os intrusos. Oh, peraí, peraí, peraí. Isso não faz o menor sentido. É uma ordem direta, cara. Não, vamos falar com ela, vê o que ela sabe. Ah, eu tô cagando pro que ela sabe. Você viu o que ela fez com os outros? Você não tem ideia de quanta gente pode estar com ela. Pode ser uma cilada. Eu não tô nem aí pra quanta gente tá com ela. A gente encontra e mata. Para pra pensar, só por um segundo que seja. Que seja! Nina! Jesus! Vocês não deveriam ter vindo pra cá. Nina! Uzi, controle esquerdo. Para inclinar-se na direção do capo de vidro. Não te perdi, seu fruto! Você tá bem? Mais ou menos. É Li. É Li. É melhor a gente ir. Alguém deve ter escutado os tiros. Olha. Ela é um deles. Vem. Depois você vê isso. Tinha uma estação de TV naquele mapa? Porra, eu não sei. Vem! Porra, ela! Tenta cobertura! Toustian porque ninguém é muito forte. Pistola semiautomática. Agra. 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 Groll-se. Tô no zoológico! Semiautomática. Enviar-se intu thieves ao economizar. Já!! Vem, já! Tinho! Tinho! Rifle de ferrulho. Munição de rifle. Carregado. Três. De reserva. Filha da puta! Revolver. Munição de revolver. Quatro. Carregado. Um. De reserva. Botão quadrado. Para morar por cima do outro ombro. Peguei ele! Kit médico. Dois. A direita! A elas! Merda! Rifle de ferrulho. Munição de rifle. Zero. Carregado. Revolver. Munição de revolver. Um. Carregado. Zero. De reserva, rifle de ferrolho, munição de rifle, revolver, munição de revolver, pistolas, pistola semi-automática, munição de pistola, zero, carregado, quatro, de reserva. Sem bala, hein? Te peguei! Você tá bem? Pistola semi-automática, pistola semi-automática, pistola semi-automática, kit médico, componentes faltantes. Você tá bem? Kit médico, pistola semi-automática, pistola semi-automática, munição de pistola, zero, carregado, quatro, de reserva. Kit médico, pistola semi-automática, 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 pistola semi- Sei lá. Procura no pátio. Aí, protege o refeitor. Vou cobrir aqui. Beleza. Fique-net, clama de atordoalmente. 1. Embora! Ellie! Em cima de você! Embora! Anda! Já comigo! Kit médico. Zero. Fabricável. Fabricação. Kit médico. Fabrica... Você tem. Agora ela já era... Achei ela! Bem aqui! Puta merda! Está sem barco! Chega! Pode! Kit médico. 2. Põe ela no chão! Pistola semiautomática. Rifle de ferrolho. Munição de rifle. 2. Carregado. 1. De reserva. Pistola semiautomática. Munição de pistola. 0. Carregado. 2. De reserva. Já achei! 1. 1. 2. 3. Pistola semiautomática. Pistola semiautomática. Revolver. Revolver. Munição de revólver. Zero. Carregado. 6. De reserva. Kit médico. 1. Garrafa. 1. Ritual. Revolver. Munição de revólver. Assistido de revólver. 2. Carregado. 1. De rifle de ferroiro. 4. Unil救. 1. De reserva. Montanha pressionado. Botão Circulo. Para se deitar. Revolver. Munição de revólver. Seis. Carregado. Um. Reserva. Revolver. Munição de rifle. Um. Carregado. Dois. De reserva. Daqui em diante, matem todos os intrusos. Vou man... Fabricação. Kit médio. Saúde aumentada. Suplementos e kits médicos mais rápidos. Colecionáveis. Melhorias. Fabricação. Fabricar silenciadores. É possível aprender. Fabrique. Fabricação. Silenciador. Componentes faltantes. Você... Receita desbloqueada. Silenciador. Pressione. Botão do touchpad. Para visualizar. Fabricação. Molo... Fabricação. Revolver. Munição de revólver. Revolver. Muni... Pistola semiautomática. Munição de pistola. Zero. Carregado. Quatro. De reserva. Porra. Trancada. Porra. Trancada. Porra. Trancada. Abaixa. Vem. Entra! Vem. Vamos sair de perto dessa escola. Agora. Tem que ter um jeito de descer na rua por aqui. Fabricação, kit Carta colecionável, cardio, pressione, botão do touchpad, para visualizar. A gente precisa chegar na rua. Fabricação, kit médico, componentes faltantes, silenciador, fabricável. Você tem um. Você tem uma deles. Ela que se foda. Lê a carta. Jordan, Isaac nos mandou para passar duas semanas na estação de TV. Tem cicatrizes na área. Segue algo para te manter entretido, Lia. Estação de TV. Acha que ela ainda está lá? Vamos descobrir, né? Então, fica perto desses prédios altos. Por ali. Tá bom. Bora ver essa Lia. Você tá bem? Aham. Achei que eu tava fodida lá atrás. Aliás, valeu por me salvar. Imagina. Tchau. Tchau.